E vamos ao arquivo da bola, os confrontos entre Paraná e Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, conferindo. A estádio Brinco de Ouro da Princesa Campinas, olha só o gol do Denilson, que paulada, hein? Paulada. Goleiro do Paraná era o Juninho. Juninho, né? Que ripada, hein? 1 a 0 para o Guarani, primeiro tempo de jogo. E aí o gol do Giancarlo. Ele chega ali dividindo com o zagueiro. Não sei não se o zagueiro também não toca nessa bola. Não antecipou ali. É, enfim, foi o gol de empate do Paraná lá na cidade de Campinas. Aí o jogo de volta aqui na Vila Capanema. Vitória do Paraná, 3 a 0. E aí pênalti no Giancarlo. Giancarlo que era cobrado, né? É. Era muitas vezes vaiado pelo torcedor do Paraná. Foi para o interior de São Paulo e fez um grande campeonato. Foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Só isso. Aí o Itaqui cobrando penalidade máxima. 1 a 0 para o Paraná. Bom jogador esse Itaqui, né? O segundo gol foi do D'Nelson. D'Nelson está na Coreia. Está na Coreia, D'Nelson. Um jogador perseguido pelas contusões, né? É um craque de bola, mas não consegue jogar porque se machuca demais. Esse é o D'Nelson também é um tipo de jogador que não tem muita sorte, né? Que nem o Kerman também, né? Exatamente. Jogador que nessa carreira dele nem chegou a decolar, né? Olha o Giancarlo. De cabeça. De cabeça. Os três gols marcados no primeiro tempo. Eu achava injusto, Crispim, a cobrança, sabe? Eu achava injusta a cobrança em relação ao Giancarlo e ao Hernani. Porque você vê, às vezes também tem muito a ver com a maneira que o time joga, né? De que maneira o time joga, tal. A esquematização tática, a montagem tática do time do Paraná Clube. O Giancarlo fez 15 gols do Campeonato Paulista, né? Foi o vice-artilheiro. E o Hernani fez 17 gols do Campeonato Paulista. Tanto é que na seleção do Campeonato Paulista, a dupla de ataque é Neymar e Hernani. A pessoa? É Neymar e Hernani a dupla de ataque. E os dois jogadores aqui pelo Paraná Clube eram muito criticados, né? E os dois jogadores aqui pelo Paraná Clube.